Bom dia a todos, não sei se é mais tarde porque eu perdi até a hora, eu queria saudar todos, a começar pelo meu partido de solidariedade, saudar todos os amigos que aqui estão, saudar todos os amigos que aqui estão, a começar por quem acabou de passar o bastão, que é meu amigo Breno Queiroz, valente Breno, soube saber muito bem conduzir os destinos da campanha majoritária na eleição de 2018, plantou a primeira semente, eu tenho certeza que cada um de vocês vai fazer germinar fortemente nas eleições desse ano. Queria saudar o ministro Rogério, que vai ser nosso valente companheiro de chapa, queria saudar o ministro Fábio Faria, penso numa coisa difícil agora, suceder todos esses oradores que aqui me antecederam, não é Luiz? Saudar aqui Breno, que foi fantástico na sua narrativa, e mais ainda Rogério Marinho. Queria saudar os meus colegas que foram deputados comigo na época da Assembleia Legislativa, meu querido Getúlio Remo, Tompa Faria, Galeno Tom Quarto, Zé Dias que aqui não está, Anel, é Lula de Queiroz, o verdadeiro Lula dentro da Lina, para quem não sabe, vou falar em Gustavo Carvalho, que foi meu professor na Assembleia Legislativa, queria lembrar de Eliab, mas eu falei primeiro dos antigos, agora vou falar dos novatos, que é Kelps Lima, que entrou na Assembleia Legislativa numa luta travada contra a minha pessoa, para quem não sabe, porque foi a derrota minha para conselheiro do Tribunal de Contas, que colocou esse brilhante homem na política do Rio Grande do Norte, esse jovem valendo esporte. Vou saudar em especial a Eliab, que é o companheiro mais caçula da Assembleia Legislativa, que chegou aí do lugar sucedendo um grande deputado, que hoje é o prefeito de Mossoró, saudar todos os companheiros, ao ex-prefeito Iaquistá, que hoje é presidente da Câmara, que também falou aqui, meu colega Laurence, que ele era engraçado, eu era lá assessor da governatura Vilma, e Laurence, vivia nas secretarias para levar dinheiro para sua Almina Afonso, e eu dizia que cada sabida que ele ficava, ele sabe de tudo, ele sabe buscar o carinho do mais humilde servidor, a assinatura da governadora do estado autorizando os recursos para a Almina Afonso. Vista um homem forte, isso aí, esse sabe muito bem conduzir os destinos na cidade, não é diferente de muitos que a gente estão me falando, de Luiz, de Alessandro, de Nilda, do meu querido Fernandinho, que me surpreendeu, não sabia que ele falava tão bem, eu acho que o Geraldo Melo lá, tá e tá querendo ressuscitar para trazer de volta aquela voz valente nos seus sonhos aí, quero saudar o meu filho que tá aqui, Mateus, saudar aos companheiros que estão aqui, aos candidatos nessa eleição, nosso querido que é Ginaldo, que simboliza ela alta, a tromba do elefante, né Gustavo Carvalho, que tão bem e bem representada por dois companheiros, dois irmãos, que hoje vão disputar votos, mas que tiveram a vida toda unidos, Gustavo Carvalho, que é Ginaldo lá, forte e valente do nosso Oeste. E eu não ia falar antes, mas eu achei ela fruta, né, saudar minha esposa Cristiana, e teve uma coragem imensa de querer ser candidata naquela eleição, impossível que eu for disputar lá na Assembleia, ela foi pra Assembleia e eu lá, denandando lá todos os grotões do Rio Grande do Norte, tinha lugar que eu ia e dizia, olhava pra Raul, meu companheiro, que é muito tempo, esse Raul, e ela sozinha lá, querendo bem, quero saudar uma pessoa em especial que a política me trouxe que eu conheci, é, trouxe vários, né, um pouquinho distante, mas que soube estender o braço na eleição passada, que é meu querido Coronel Hélio, foi dele que Cristiano pôde começar essa trajetória ao lado do PSL, naquela campanha, foram vocês que abriram as portas pra que nós estivéssemos aqui, e o Sol e Varedade que nos abraçou pra colocar naquela coligação, quando eu liguei de se esperar lá por Péu, disse que a gente não tinha a coligação necessária pra Cristiano disputar seus votos. Queria saudar todos, os vereadores de Natal, os vereadores de Macaíba, todo mundo antes, o futuro deputado aqui de Mossoró, que tá valente também, assim como outros companheiros, Luiz, eu já falei, Janiel, nosso presidente do partido, companheiro empresário que representa aqui as federações, através da Federação da Agricultura, meu amigo, meu irmão José Vieira, que teve comigo na eleição passada, eu não poderia deixar de saudar o ex-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, também sabia representar aquela instituição do nosso Rio Grande do Norte, queria que se levantasse aqui nosso Flávio Azevedo, homem importante do estado do Rio Grande do Norte. Óbvio, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu acho que todo mundo aqui quer me ajudar, né? Acho que alguns vão querer nos ajudar a chegar ao Constituição do Rio Grande do Norte. Alguns de vocês querem me ajudar? Vamos começar logo o seguinte, se vocês souberem aí, passem aí mais tarde, pelo meu WhatsApp, o número da Mega Sena, de preferência, a Mega Sena acumulada, né? É pra fazer a gente caminhar bem. Eu não podia fazer o meu discurso que não fosse escrito, porque depois de suceder tão bons oradores, eu teria que escrever aquilo que eu pensava que era importante pro meu povo. Então eu vou começar, salve-lhe-lhe a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus, a minha família e a todos que fazem o meu partido sol da redação. Aos amigos, aos vereadores, aos prefeitos, aos deputados, ao ministro Fábio Faria, ao ex-ministro Rogério Marinho, ao presidente da FEMUR, e um irmão que eu construí naquele, não só lá, mas de muitos e muitos tempos, todas as lutas em que as pessoas diziam que era impossível, Babá estava ao nosso lado, o presidente Babá, que estava lá na Federação dos Municípios agora, mas esteve comigo na luta impossível de filme, esteve comigo naquela eleição de 2014 com o Robson Faria. Eu queria agradecer, e assim eram esses políticos presentes, os prefeitos, os ex-prefeitos, de todos eles. Agradeço também as lideranças que não tiveram mandato, mas que sabem onde está colocado a mão das suas cidades. Eu agradeço pela oportunidade que aqui está hoje, expressão do sentimento coletivo que reina em todo o Rio Grande do Norte. O sentimento do Fábio Faria, Fátima. É isso que é o sentimento. É tirar a parte do meu poder. O meu nome é Fábio Dantas, eu nasci em Natal. Eu construí minha vida pública e profissional entre a capital do Estado e a minha amada São José do Mito de Coelho. Eu quero saudar todos que aqui estão aqui, os companheiros de uma vida inteira. Onde eu aprendi o significado do verbo trabalhar, respeitar, amar e o querer bem ao povo humilde desse Estado de Atrivo. Quero que quem me conhece sabe que eu não mudei e nem vou mudar. Eu nunca mudei os princípios, nem fiz negócio quando estive na esquerda, de boa fé. Assim como muitos outros brasileiros, eu fui traído. Somos o oposto deles. E somos diferentes dos que agora se juntam a eles, mesmo sabendo de tudo o que eles fizeram. Tenho certeza que o porquê é um só. Não tiveram a coragem e a humildade para seguir no caminho mais difícil, mais limpo. Por essa forma, eu tenho uma mensagem. O jogo não será vencido por W.O. Não será vencido por W.O. Vai ter escuta sim. Eu estou exposto e pronto para a luta. Junto com todos vocês. E por que estamos aqui? É uma pergunta que eu vi. Fábio Faria se perguntar. Fábio Faria pergunta. Aqui. Eu acho que é a pergunta de todo o Rio Grande do Norte. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque não somos medrosos. Nós estamos aqui nem covardes. Porque representamos o sentimento e a resistência do nosso povo. Estamos aqui porque todos os prefeitos, vereadores, deputados, o ministro Fábio Faria interpretaram o sentimento mais simples. Que é boa da nossa gente em cada cidade. Em cada rua. Em cada casa do Rio Grande do Norte. Estamos aqui porque os velhos caciques, aqueles que adoram a sombra do governo, a sombra do poder, insistem em permanecerem nos banquetes, sendo servidos. Eles estão todos unidos. Mas nós não. Nós estamos aqui. E daqui que nós vamos dar esse pontapé inesquecível para essa vitória em 2022. Estamos aqui também para discutir os caminhos, encontrar soluções, decidirmos qual é a média para curar o Rio Grande do Norte da sua mais grave doença. A estagnação. A estagnação, infelizmente, de todos os setores da administração pública estadual. Estamos aqui em prol de um governo verdadeiramente democrático, rodeado com participação popular, com planejamento, com criatividade, com vontade de fazer, com audiência de todas as forças vivas da sociedade. Assim enxerga a imagem de um governo para dar certo. Para cumprir as finalidades básicas e constitucionais do Estado. Estamos aqui para rompermos o silêncio e anunciar aos quatro campos que as forças democráticas do Rio Grande do Norte estão unidas para construir uma candidatura que resulte em um governo estadual de mudanças, de participação, de decisão, de desenvolvimento e, sobretudo, de muita coragem. De coragem para mudar. Um governo democrático, ele se faz por diálogo, com participação popular, com planejamento, com criatividade, com vontade de fazer, com audiência de todas as forças vivas da sociedade. Assim enxerga a imagem, Gustavo, de um governo para dar certo, para cumprir finalidades básicas e constitucionais do nosso Rio Grande do Norte. Desde já, eu agradeço a todos, em especial aos que fazem solidariedade e, em especial, a Breno Queirola, ex-prefeito e companheiro partidário irreconcável. Que num gesto de grandeza, único dos grandes homens da nossa história, não é nem expostos para estarmos aqui hoje, sendo certos que trabalharemos juntos para tornar na realidade a mudança que queremos ver, concretizada em todo o Estado. E, certamente, a sua participação será fundamental nessa construção e no futuro próximo. Dentre muitos companheiros do partido, poderia citar nominalmente cada um, mas gostaria de representá-los na figura de Kélvis Lima, que conheço desde os grêmios estudantins de nosso ensino médio. Eu, um jovem sempre muito quieto, Kélvis sempre era muito quieto, ele era demais, mas de uma mente brilhante e de uma coragem, não menos, ainda. Kélvis é um amigo que me acolheu partidariamente. Meu, muito obrigado, Kélvis. Você é fundamental para a solidariedade, para a construção do presente e do futuro do Rio Grande do Mundo. A forma de governar daqueles que compõem o Solidariedade é pautada na promoção de uma administração pública voltada à participação popular. E os investimentos em todas as áreas da gestão pública. E, como exemplo disso, temos a administração do prefeito, Alisson Bezerra, que em Mossoró tem uma administração aprovada por 73% da população. O que significa que a sua gestão atende e corresponde às necessidades do povo daquele município, daquela região. Sem falar em Fernando Antônio Bezerra, que está aqui, pertinho de nós. E a Cari, que também produz resultados excelentes na sua população. Hoje o Rio Grande do Norte representa uma ilha, Valé. Uma ilha governada por um partido. Que dá as cartas a que se deve pedir a bênção sobre pena de nada conseguir. E cuja prioridade, um, dois, três, quatro, é o próprio partido. Jamais havíamos visto isso em nossa história recente. Um governo tão inacessível, enclasurado, num cinturão de comissários do partido. Que dificulta o diálogo, o pedido e até a sugestão. Foi assim comigo, nesse lugar, antes da posse da governadora Fátima Bezerra. Quando eu estava aqui, discutindo com o Banco Mundial, os financiamentos e investimentos para o Rio Grande do Norte. E era um tom de deboche. Eu não votei em Fátima. Eu votei em Prêmio Queiroga para governador em 2018, para quem não sabe. E no segundo turno, eu votei em Carlos Eduardo. Porque era o instrumento que nós tínhamos para derrotar Fátima Bezerra. Não que fosse o melhor, mas era o que nós tínhamos naquele momento. E nesse prédio, lá embaixo, com a presença do ex-prefeito, capitaneava os recursos do Banco Mundial, Wagner Araújo. Ela disse, quando eu quis dar uma sugestão do que poderia ser feito para melhorar o PROAV, Fernando Bezerra. Ela olhou para mim e disse, você não representa o governo do Estado. Você sequer era o governo do Estado. E eu disse, eu deixei de ser o governo do Estado, porque eu nunca fui o governo. Mas eu sou cidadão. E como cidadão, eu quero a vida do meu povo melhor. Eu não vim governador aqui para levar caramba. Eu vim aqui representar o meu Estado, na transição do seu governo. E ela não me queria lá. E eu disse, nós vamos nos encontrar um dia, nos destinos do nosso Estado, para cobrar alguém que possa fazer algo para esse Estado. Ela não pensou no Banco Mundial, jogou fora o recurso. Se não fosse Wagner Araújo, se humilhando, para que aquele recurso não fosse abandonado, hoje o Estado não teria nenhuma obra sequer. Nenhuma. Nem aquelas que são goteiras, lá no Teatro Alberto Maranhão, ou que servem para nada aqui no Papódromo. Simplesmente porque ela não pediu dinheiro. E Wagner saiu louco para trazer aquele recurso. Eu quero lembrar isso aqui a vocês, que foi um episódio que me marcou muito. E me marcou para fazer. Na véspera da posta de Fátima, que tinha sido convidado para participar da transição, de entregar o governo nela, mas eu não era o governador, o governador era meu companheiro. Naquela época, de campanha, que depois o governador eleita o povo. E eu não fui. E na véspera, ele recebia uma alegação, me convidando para ir lá para fazer a transição. Eu disse, eu não vou. Porque hoje, no Rio Grande do Norte, vai nascer a oligarquia do PT. Vai nascer a oligarquia maior que esse Estado já viu. E que se une hoje. Parecia que o destino estava apontando para isso. A outra grande oligarquia, que também passou muito tempo no poder do Rio Grande do Norte. Daí, a infinidade de histórias da burocracia erguida para impedir o contato das pessoas com a chefa do poder executivo. Só vem assim os prefeitos, os vereadores, os deputados, os indiretos, os empresários, o cidadão e a cidadã. As portas foram todas fechadas. A burocracia e o alto cargo fizeram ela esquecer os compromissos, associados às obrigações com a população que a elegeu. A sua origem popular, tão amardeada em campanhas políticas, é um discurso vazio, que representa hoje um metro e ploma na parede, utilizado para o lubriáculo carente do nosso Estado, mas não se revertendo em serviços públicos de qualidade para a nossa população. São, de fato, mais de 30 anos de poder. Nas salas refrigeradas, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e agora conversamos ao governo do Estado. A candidata hoje se encaixa perfeitamente no modelo das oligarquias estaduais. E isso tudo é inegável. Tanto é verdade que a candidata, sentindo-se tão à vontade ao lado das oligarquias, antes por ela tão combatidas, agora convida uma peita dos seus membros para compor uma chapa. Nunca se assistiu no Estado o despertado em tamanha manipulação eleitoral entre duas oligarquias, o PT e o PMDB juntos. Vátima, Walter Alves, Carlos Alvaro, Gale, Balde Alves juntos, um desrespeito à memória da cidadania do norte-riograndense. E a sociedade pluralizada. O Rio Grande do Norte merece outro destino. O Rio Grande do Norte tem ficado para trás em quase tudo. Merece novas tráculas políticas. Precisa sair do imobilismo. Há uma pedra em cima dos sonhos de progresso. Precisa de trabalho, criatividade, diálogo em todos os segmentos. Como o segmento da saúde, da educação, da segurança pública, com o setor produtivo, com os agricultores da Vieira. Com o pequeno, o médio e o grande empresário. Dialogar e ter a FIER, na Fé Comércio, o SESI, o SEBRAE, o CINE. Todos eles voltaram-nos para criar e gerar emprego e renda. É esse o Rio Grande do Norte que eu sonho. Como parceria, não apenas um papel. Precisa juntar todas as forças para remover essa pedra no caminho. Precisamos das reformas para a geração de recursos, para a se intercapacidade de investir nos municípios. Onde a vida de cada um de nós se dá. É lá onde o sofrimento é boa. É lá onde a vida brota. E é lá onde cada um de nós vai construir um novo Rio Grande do Norte. Hoje não existe sequer uma iniciativa por parte do governo para coordenar o desenvolvimento do Estado. Se existe, ainda não mostrou a cara. O Rio Grande do Norte precisa de iniciativa. Precisa de sonhos. Algo missionário. Assim como os sonhos de Cortez Pereira. Com iniciativas pioneiras como o Projeto Camarão, Serra do Mel, Bicho da Seda, Planilho de Carpeiros. Hoje, certamente, faltam ideias e ousadias. Falta vontade política. Li uma brilhante entrevista a um jornal local, meses atrás. Do ex-senador, ex-ministro da Integração, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, o ex-senador Fernando Bezerra. Onde, entre outras verdades, ele dizia, entre aspas, Fico triste e decepcionado quando vejo que a meta do governo estadual é apenas pagar folha de pagamento. Fecho aspas. Folha de pessoal. Aqui não se discute a importância do pagamento da folha. No contexto da administração pública, é um item indiscutível e obrigatório a ser cumprido religiosamente, ao lado de outros encargos, deveres, igualmente da responsabilidade de qualquer gestor público. A decepção não é só de Fernando Bezerra. Hoje, afastado da política, é do Rio Grande do Norte inteiro. E se pergunta, onde estão as obras? Onde estão os investimentos públicos? Governadora? Foi feito em prol da saúde, da educação, da segurança pública, das estradas que portam o nosso Estado durante esses 1.200 dias que ela está no poder. Não se pode ser o Estado campeão de amputações e membros. Em muitos casos, o paciente precisa recorrer à justiça, não pelo tratamento para não amputar, mas, infelizmente, o fechamento do Rui Pereira, que foi um filme triste, pela governadora Fátima Bezerra. O hospital era o único que cuidava dos problemas vasculares, dos pré-diabéticos, diabéticos. É hoje responsável por um histórico muito de dor e muitas mortes de norte-riugrandenses. Nós não merecemos esse título de Estado das Amputações. Nós merecemos o título do futuro, de um Estado que faz as pessoas lutarem para ver o sangue brotar nas suas veias e não travá-los para tirar membros dos nossos corpos. Por que tanta dificuldade em reabrir as escolas, tanto o Rogério falou aqui, no governo da ex-professora, que não recuperou em tempo hábil, mesmo tendo dois anos de paralisação pela pandemia? Assim, pergunto, onde está esse governo? Onde esse governo deu certo? Em que cidade dos senhores ele deu certo? Algum serviço público melhorou no RN nesses últimos anos? Não. No pior momento vivenciado pela humanidade neste século, tivemos o governo do RN a pior governante que poderia nos ter. Poderia mencionar inúmeras ocasiões e ausências dessa gestora. Mas por que perder o nosso tempo falando do que deu errado? Eu quero trazer o mérito ao que deu certo. Aqueles que fizeram dar certo. Os prefeitos do nosso Estado e os profissionais da saúde, todos eles, muitos se sacrificaram em suas vidas em prol da saúde pública. Muitos profissionais estiveram lá perdendo a sua vida para dar vida à esperança de salvar o povo do mundo inteiro. Nesse momento trágico, estive na diretoria da Federação dos Municípios, papá. Foram muitas noites de discussões e debates. Eu pude vivenciar os dramas e o trabalho inmançável dos municípios, especialmente das associações dos municípios. E do trabalho desenvolvido, por exemplo, pelo prefeito Álvaro Dias, na capital do Estado, que abriu um hospital de campanha e se propôs em proporcionar à população em todo Estado o tratamento correspondente à dignidade que devemos dar ao nosso povo, ofertando leitos sem deixar a população à mercê da ingerência de um governo do Estado que não olhava para o nosso povo. Vivenciei o sofrimento de inúmeros gestores, em especial do município de Ceará-Mirim, que no drama da falta de oxigênio, passou por um drama sem precedentes, meu amigo Júlio Sérgio, a qual eu saúdo desde já. Essa é a verdade. As cidades trabalharam. Enquanto isso, a desgovernadora do Estado, dentro de suas confortáveis redes, em sua casa da Praia da Riquinha, editava decretos atrás de decretos. E zero de ações. Enquanto isso, os outros Estados da Federação, Fernando, os outros Estados da Federação abriam seus hospitais, campanham para socorrer as vítimas do Covid. O vento aqui, inerte, parecia sofrer uma crise nervosa sem precedentes. Apesar do enorme drama, a população necessitava, e perplexa, veio a saber que 5 milhões de reais escoaram pelo ralo de uma operação para lá de suspeito, onde a demonstração da ex-professora pagou pela compra de respiradores, que nunca chegava. E o mais grave, pagou o antecipado, entregou o dinheiro público em mãos desonestas, antes mesmo de ter assinado o contrato de cumprimento. É um escândalo com todo esse Estado de Coisa, é que estamos aqui. Aqui estamos para promover mudanças e progresso para o redorismo maior. Aqui o encontro de lideranças políticas, de eleitores preocupados com os descaminhos do elefante, reunidos homens e mulheres, que querem um futuro digno e um desenvolvimento para o nosso querido Estado. Aqui as lideranças que já se integravam à nossa luta, desde os primeiros momentos, e que só terão e tenderão a crescer no calor da batalha democrática. Aqui a inteligência agarra a obstinação desse grande brasileiro, respeitado e admirado no país inteiro, ex-ministro do Estado, Rogério Marinho. E coloca o seu nome como pré-candidato ao Senado do Paré Público. O Rio Grande do Norte terá a oportunidade de mandar para a Brasília um nome à altura de sua melhor tradição no Congresso Nacional. O neto do grande parlamentar e jurista de João Marinho, onde ele sempre é criado uma decisão do momento mais cruel desse país, no momento mais cruel da luta democrática, onde todos eles ficaram à defesa de um Brasil forte, de um Brasil valente, de um Rio Grande do Norte, de todos e não de poucos. É esse o Rio Grande do Norte que eu sonho. É o Rio Grande do Norte guiar as portas sem corpapidária, sem sectarismo e sem um partido que eu vivo para mandar e para dizer que sou dele. Aqui o Fábio Faria, valoroso ministro das comunicações, outro no Norte rio-grandense que brilha no cenário nacional. Junto com Rogério, homens de ações que destinaram obras e recursos para o nosso Estado em uma proporção nunca antes vista na história. Obrigado, Rogério. Obrigado, Fábio, por suas lutas iluminadas. Saiba, Fábio, que precisamos da sua continuidade e sua brilhante atuação. Não deixe a política, que ela não me deixará. Você ainda tem muito a contribuir para o nosso povo e o nosso Rio Grande do Norte. E obrigado pelo seu apoio. Valorosa bancada de deputados, representantes eleitos do povo popular. nossos agradecimentos aos nossos e valorosos candidatos, à Câmara Federal e à Secretaria Legislativa. Amigos e valorosos prefeitos presentes, aqui já anunciados, dezenas de prefeitos que deverão chegar mais de uma centena no Correio dos próximos dias. meu muito obrigado. Muito obrigado. Quem sabe bem a gratidão. Obrigado aos vice-prefeitos, aos bravos vereadores, vindos de todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte. Né, Germano? Para nos prestigiar. As queridas lideranças políticas de centenas de municípios do nosso Rio Grande do Norte que aqui estão. Meu muito obrigado. Um grande abraço dos ex-prefeitos, dos ex-missos-prefeitos. Um forte abraço para o meu querido pai, Rindo Dantas, homem de luta, uma das maiores lideranças políticas na região da Leste do Estado. Um beijo para uma mulher silenciosa, mas bem forte, minha mãe de socorro, Danas, Berencã. Sertaneja de fêmea e de amor. Aos jornalistas presentes, o meu abraço carinhoso. Aos blogueiros e as suas notícias independentes, meu muito obrigado e meu respeito sempre. Aos amigos e amigas que nos vieram para prestigiar, obrigado. Estamos juntos, estamos todos juntos, juntos para escrever uma nova página na história do Rio Grande do Norte. Não poderia deixar de falar, ninguém se faz um grande homem, obviamente sem uma grande mulher. E tem ao meu lado um exemplo de mulher. Cristiane da Norte. Olhar honesto, preocupada com a família, com a vida e com o nosso povo. A ela só tenho a agradecer. a ela a vida nos ensina sempre. Destei poucas palavras para ela para que a gente precisasse mudar o tom da retórica e a narrativa desse discurso. Por fim, digo que eu te choro juntos. Estamos juntos para caminhar por dentro do Estado e construir uma das mais belas vitórias da democracia. Conosco virá o esposo pelo desenvolvimento, pelo diálogo construtivo, pela luta para diminuir o forço entre as pessoas e as regiões. Estamos aqui, mamá. Estamos aqui. Para cuidar as práticas políticas do atraso. O dono do governo é o povo. Nosso governo não terá um partido como proprietário da coisa pública. Não terá comissário na porta de gabinete. Pois nosso governo começará nos municípios. Pelos municípios. Desde o menor até o maior deles. Onde realmente a vida se dá. Onde as coisas acontecem. E de onde a gente virá um novo dia, um novo amanhã, um novo vento, um novo sonho. Pela boa cenária política do Rio Grande do Norte, tudo isso que propõe se mostraria inviável para muitos. Mas o problema, eu confesso, é que escolher uma pessoa errada para desafiar. Pois para mim, desafio é combustível. E a minha dos meus sonhos, e de milhares de mortos rio-grandenses, inestintamente, independente de partido político, visando que é melhor para o Estado do Rio Grande do Norte, é com base nesses pilares, que vamos a uma luta inesquecível. Mas vamos caminhar para o Rio Grande do Norte e para o Rio Grande do Norte, e para o Rio Grande do Norte, com agudo, sou da terra popular. Repela que eu vou honrar cada um dos dias o meu mandato. Eu vou vencer essa missão, mas eu não vou vencer sozinho. Eu vou vencer com cada companheiro daqui. Eu vou vencer com a luta do jovem, com a experiência do velho, com a participação do deficiente físico, com o agricultor, com o industriário, com o industrial, com o sindicalista, que não pensa que o seu sindicato é maior do que os seus servidores. Eu vou construir o Rio Grande do Norte forte e valente. O Rio Grande do Norte e o Brasil. O Brasil que vai ser o Rio Grande do Norte e o Itá. Nós vamos fazer o país semear e brotar nas terras portuguais. O sonho do agricultor vai brotar nas portas do cidadão para baixar o preço do feijão, do arroz, da pariu, que tudo aquilo que precisa lá na mesa do cidadão e vai encerrar nas palmas. Vamos dar um recado para um inteiro produtor que precisa da sua motocicleta para trabalhar. Isso não está com o desculpe, não. Eu vou acabar com essa testemunha. É impensável que uma comunidade com várias mães de um povo. Acabando em casa recebendo visita de policial dentro da sua casa é tudo novo para tirar o seu sistema, para tirar a sua alimentação. sabe o que é isso? É bater os mais pobres, afagar os mais ricos e andar na melhoria aqui. Eu vou derrota todos eles. Vamos à vitória! Vamos, presidente! O que é isso? E hoje, na chão, na chão, na chão.